Triglicerídeos, o que são, quais os sintomas, quais os riscos dos triglicerídeos altos, como baixar, o que você vai fazer, quem procurar, e uma dica bônus, que é muito importante que você assista, que pode mudar totalmente o seu histórico, é como identificar os triglicerídeos altos. Existe um sinal no corpo que pode indicar a presença dos triglicerídeos aumentados. Antes disso, queria me apresentar, se você não me conhece ainda, eu sou o Dr. João, eu sou endocrinogista, no meu canal eu falo sobre tireoide, diabetes, colesterol, hormônios, obesidade, emagrecimento, se isso te interessa, te convido para seguir acompanhando aí meu conteúdo, é gratuito, você não paga nada para assistir. Bom, pessoal, aqui ó, triglicerídeos ou triglicérides, as duas palavras estão certas, o que eles são? Eles são uma gordura, né? Existem a gordura na forma de colesterol e na forma de triglicerídeos. Então, os triglicerídeos são uma gordura, né? Não só gordura, mas o corpo utiliza os triglicerídeos como forma de reserva de energia. Então você se alimenta, principalmente os carboidratos simples aumentam os triglicerídeos, como, por exemplo, açúcares, massas, arroz branco, pão. Então o corpo processa isso e o fígado produz os triglicerídeos e estoca eles como forma de reserva energética para você utilizar quando precisar de energia, né? O nosso corpo foi programado para viver também em períodos de jejum. Por conta disso, o fígado, ele produz os triglicerídeos e estoca eles. Além da produção pela parte do fígado, tem triglicerídeos provenientes da dieta de gordura vegetal e animal. Também são uma fonte de triglicerídeos. Mas a principal é essa que eu falei, produzida pelo fígado. Qual a sua origem? Então, produzida a produção hepática, né? Do fígado e da dieta. Quais são os sintomas do aumento do triglicerídeos e triglicerídeos altos? Primeiro, que a grande maioria do aumento do triglicerídeo alto não tem estoma. Então, na maior parte aqui, ele é assintomático. Se tem sintomas, pode ser sintomas tardios, que eu vou comentar aqui nos riscos. E também sintomas como náuseas, vômitos, tontura, dor abdominal. Pode ser sintomas aí de triglicerídeo alto. O que que aumenta e o que que baixa? Primeiro, o excesso, né? A obesidade, né? O excesso da alimentação, principalmente desses carboidratos, açúcar simples. Outra coisa, que pode aumentar doenças metabólicas, como por exemplo, a obesidade, que leva à resistência à insulina. O diabetes também pode aumentar o triglicerídeos. Também doenças aí, distúrbios hormonais, como por exemplo, o hipotireoidismo. E o que que pode baixar os triglicerídeos? Também, o hipertireoidismo, o excesso dos hormônios, né? Um metabolismo muito acelerado, pode causar triglicerídeos baixos, principalmente abaixo aí de 50. E também a desnutrição pode ser uma causa de triglicerídeos baixos. Mas o que que são considerados? Qual que é o valor que é considerado triglicerídeo alto? Então, em jejum, acima de 150 e sem jejum, também é validado você fazer o exame, quando não está de jejum, acima de 175. Compa, 175. Acima disso, é considerado triglicerídeo alto. Quando é que ele está muito alto? Principalmente aí, acima de mil. Isso aqui é um fator de risco importante para você ter uma doença coronariana, um infarto, né? Por obstrução, a cúmula de gordura nas artérias, a aterosclerose. Também, esteatose hepática, a gordura no fígado, você tem um risco muito grande aí de acumular gordura no fígado, né? Porque ela é armazenada na forma de energia. E pancreatite aguda, que é a inflamação do pâncreas, também pode ser causada por um triglicerídeo aumentado, principalmente maior que mil. Eu vou colocar aqui o infarto, né? O infarto agudo do miocárdio, o derrame, que é o AVC, também a gordura no fígado, que pode ser piorada, ser causada por um triglicerídeo muito aumentado. Como baixar o triglicerídeo? O que você vai fazer para melhorar essa questão de não ter esses riscos aqui de pancreatite, de infarto, de derrame? O que acontece? Como os triglicerídeos são provenientes da dieta, você tem que cuidar com a alimentação. Então, carboidratos simples, como aqueles que eu falei no início do vídeo, açúcares, pão, massa, você deve evitar para o fígado não ter o substrato que ele precisa para produzir o triglicerídeo. Outra forma muito eficaz de baixar, além da dieta, é através do exercício físico, você se exercitando. Por quê? Porque no exercício você utiliza a reserva corporal dos triglicerídeos como energia, né? Eles são estocados como a nossa reserva de energia. Se você fizer exercício, o corpo vai utilizar, vai resgatar eles para você metabolizar e utilizar como forma de energia para fazer o exercício. Além disso, esqueci de falar aqui que o álcool também pode aumentar os triglicerídeos, então evitar o consumo de álcool. E além disso, se o médico achar necessário, tem medicações como, por exemplo, os fibratos e também as estatinas que podem ajudar a reduzir os triglicerídeos. E quem que você vai procurar? Isso é uma questão muito frequente, várias pessoas perguntam. O especialista nisso é o docologista e o cardiologista. Mas qualquer clínico está apto para fazer essa busca, para solicitar o perfil lipídico e também para te avaliar. Então, não necessariamente você precisa consultar com o especialista para ver a questão dos triglicerídeos. O clínico pode solicitar o que a gente chama de perfil lipídico e avaliar essa parte do seu metabolismo, certo? E o que aqui é muito importante? Quando ele está acima de mil, ele pode ter origem genética. Mesmo que você faça dieta, faça exercício, existe uma mutação que faz com que o corpo produza mais triglicerídeo. Isso é visto aí na genética, o padrão familiar. E triglicerídeo familiar é o nome, aqueles que o vô tem, o pai tem, o filho tem, porque é genético. E agora a parte mais importante do vídeo que eu prometi para vocês, que é essa dica bônus aqui de como identificar. A gente viu que na maioria das vezes o triglicerídeo alto, ele não tem sintomas, ele é sintomáticos. Você não consegue identificar, a não ser através do exame de sangue. Mas alguns pacientes têm os sinais corporais que indicam a presença do triglicerídeo alto, como por exemplo, o acúmulo de bolinhas de pápulas amareladas e branquiçadas em regiões de dobras, como por exemplo, nos cotovelos, nas axilas, pode ter o que chama de xantomas. E também nas pálpebras, pode ter o chamado xantelasma, que é acúmulo de gordura. E você vê placas amareladas ali nas pálpebras. Então aqui, você pode identificar os xantelasmas e os xantomas. Além disso, na íris, pigmento colorido ali do olho, ao redor delas tiver um arco esbranquiçado. Isso também sugere triglicerídeos altos, principalmente acima de mil. Então se você tiver isso, ou conhecer alguma pessoa que tem, você tem que avisar ela para ela procurar ajuda imediata, que pode ser sinal de um triglicerídeo muito alto. Certo? Se você gostou, deixe seu curtir aqui. Um abraço!